Pessoal, hoje no dia 7 de fevereiro eu estou completando mil dias seguidos de meditação. E aqui nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha jornada, certo? De como eu cheguei a esses mil dias e quais foram os benefícios que isso me trouxe, certo? Então, desde já, curte aí o vídeo, certo? Pra dar uma ajudinha aqui pro nosso canal, certo? Então, eu vou falar aqui de como é que eu cheguei nesses mil dias, certo? E posso dizer que não foi fácil e não foi de uma vez, certo? Antes de eu completar esses mil dias, eu tive outras duas tentativas, certo? E essas duas outras tentativas foram frustradas, certo? Na primeira vez foram 12 dias, certo? 12 dias seguidos que eu tentei fazer meditação durante 5 a 10 minutos e eu falhei, miseravelmente. Na segunda vez foram 21 dias seguidos, realmente fazendo direitinho, de boa, tranquilo, e de novo falhei miseravelmente. O que acontece? Teve um belo dia que eu passei por uma situação e isso me drenou muito mentalmente, certo? Aí eu pensei, poxa cara, a meditação já estava me trazendo alguns benefícios um pouco mais imediatos, como a questão de concentração, que eu vou falar daqui a pouco no vídeo. E então eu vou tentar fazer esse negócio da melhor maneira possível, certo? Vou tentar seguir a risca, fazer um pouco todo dia para que eu construa algo melhor lá na frente. E foi isso que eu fiz uma meditação todo dia no tempo de 3, de 5 ou de 10 minutos. Às vezes até um pouco mais longo, porque o mais longo que eu já cheguei na meditação foi de 15 minutos. E eu posso dizer para vocês que chegando nesse dia aqui de hoje, foi uma grande vitória, certo? E os benefícios que isso me trouxe foram basicamente dois benefícios bem simples, certo? Primeiro, a minha clareza mental, certo? Minha clareza mental por quê? Porque através da respiração, no caso inspirando e soltando pela boca bem devagar, eu consegui adquirir uma capacidade mental melhorada, certo? Porque basicamente a meditação não é um bicho de sete cabeças. Ela não é uma coisa complexa, que tem aquela coisa dos incensos de um travesseiro, você fazer barulho para poder concentrar o teu cérebro, não. É basicamente você controlar a tua respiração, para que consequentemente você consiga controlar o teu cérebro e as tuas atitudes, certo? E o segundo benefício, consequentemente, que isso me trouxe, foi a questão do foco, certo? A questão de focar mais, de poder colocar o meu cérebro no caminho certo, daquilo que eu queria, de fazer uma coisa por vez e consequentemente ter êxito na maioria delas, certo? Porque lembrando, a gente não vai ter êxito em tudo na vida, mas a gente pode sim fazer com que a gente possa ter o máximo de êxito possível dessas coisas, certo? E para finalizar, o aplicativo que eu usei, que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, se chama Headspace, certo? Eu usei durante muito tempo ele em inglês, certo? Mas agora, em 2020, se eu não me engano, porque eu ouvi isso bem no comecinho do ano, ele já está em português, certo? E vale muito, muito a pena você tirar um pouquinho do seu tempo, certo? Eu sei que, às vezes, a gente fica com o tempo muito atrelado, a gente vai para lá, vai para cá e não consegue ter muito tempo, mas tenta se organizar, para um pouquinho o teu tempo e, consequentemente, dá três ou cinco minutinhos inicialmente, três minutinhos, pode ser três minutinhos, para que você consiga relaxar um pouco, certo? É colocar a tua mente no lugar, conseguir ter mais clareza, conseguir ter mais foco, para que, consequentemente, aos poucos, não no curto prazo, mas sim no longo prazo, conseguir tirar esses efeitos, esses proveitos desses efeitos para si, melhor dizendo. Porque, lógico, isso varia de pessoa para pessoa. Tem uns que conseguem mais rápido e tem outros que conseguem a longo prazo, como foi o meu caso, certo? Então, baixem aí o Headspace, eu vou deixar o link aí na descrição, certo? Tanto para iOS como para Android, tudo bem? Então, é isso. Se vocês gostaram, dá o curtir aí, certo? E dissemina esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Então, é isso. Valeu. Abraço. Abraço. Abraço.